Fala meus queridos nerds, tudo belezinha mano? Eu sei que o canal Weinerd é recheado de fãs do Goku, normal cara. O Dragon Ball é realmente um anime sensacional e que lançou um personagem ao topo de todas as listas que citem personagens inesquecíveis. Nós do Weinerd somos sim muito fãs do Saiyajin, mas nem por isso ele é invencível. Existem muitas listas na internet mostrando personagens que poderiam derrotá-lo numa batalha, mas sério, comparar o Goku com entidades cósmicas é tipo nada a ver, entendeu? A gente agora selecionou 10 super-heróis dos quadrinhos que não só vencem o Goku como extra-salhariam o Saiyajin se quisessem. Mas você que é fã, tipo aquele fã que detesta que falem mal do Goku, que fica xingando nos comentários, não fica bravo não, cara. Justamente escolhemos o Goku por ser um dos mais fortes e falados personagens dos animes, então não vai descurtir o vídeo, entendeu? Já clica logo aí no joinha antes que você pire no meio do vídeo. É apenas uma simples análise que não machuca ninguém, cara. Vamos à lista. 1. Capitão Átomo Capitão Átomo é de grande poder, e creio que muitas pessoas saibam disso. Seu poder é vasto e adota feitos universais, mas não se limita apenas a isso. Seu poder é tão vasto que ele pode vencer alguém nivelado a um nível de entidade abstrata, como o Dr. Manhattan. Até porque o Capitão Átomo foi inspiração do Dr. Manhattan. Por que ele venceria? Simples. Capitão Átomo controla a matéria em nível subatômico, adotando poderes que são simplesmente Planet Buster e Solar System Buster. Ou para os novatos, o poder de destruir planetas e até sistemas solares, numa escala muito maior que o nível do Super Saiyajin 2 ou 3, que estão na capacidade também de destruir um sistema solar. Sua resistência é avassaladora, e nas versões mais atuais, ele pode ter acesso à linha temporal de seu universo, ou seja, a vitória é garantida. 2. Flash Flash é um personagem muito subestimado, onde até tentaram aplicar ciência aos quadrinhos para que ele consiga algum mérito nisso. Mas ele não é dependente apenas do Infinity Mass Punch, já que a Speed Force está a seu favor. Por que que ele venceria? Flash é de grande velocidade. No seu ápice, a luta seria muito curta. Ele já ultrapassou 13 trilhões de vezes, mano. Não é tipo 1 milhão, 2 milhão, é 13 trilhões de vezes, brother, a velocidade da luz. Mas a velocidade não é o seu único ponto forte. Flash pode congelar os movimentos do Goku, roubando toda a sua velocidade, ou simplesmente acelerar o seu cérebro, pra que processe tão rapidamente, que venha a ter um colapso e causar a morte, ou simplesmente um desmaio. E desmaiar o Goku não é coisa pouca não, entendeu? 3. Thor Thor nunca usou mais de 30% do seu poder contra mortais, e mesmo assim, já mostrou feitos avassaladores. Desde destruir planetas, até criar buracos negros e partir tecidos dimensionais. O Deus do Trovão tem muitos atributos a seu favor. Mano, esses caras tão toda hora destruindo o planeta, não vai sobrar mais nada. Por que que ele venceria? O Thor, mesmo se limitando a um terço de seu poder, tem muito potencial, empatando sempre com o surfista prateado, que facilmente pode destruir um sistema solar como já o fez, e isso já o põe em Super Sayajin 2 na questão de potencial. O Mjolnir é só um condutor de seu poder, para que seja mais simples utilizá-lo. É uma ferramenta que permite o uso maior de seu poder. Talvez até dois quartos do poder, permitindo até mesmo a manipulação da matéria, e negação de outros meios de energia, ou roubar a energia vital de Goku. 4. Spawn All Simons, depois de se tornar um Hell Spawn, se rebelou contra o próprio inferno, e fez os demônios o temerem. Comeu do fruto divino, e adotou um poder tão grande, que foi capaz de selar Deus e Lucifer e Image Comics em outra dimensão. Depois de enfrentar o Armageddon, e ser o único sobrevivente, adotou uma metodologia mais cruel, se tornando um Omega Spawn. Por que que ele venceria o Goku? Spawn tem atribuições, como uma manipulação dimensional por meio da magia que ele possui, e até mesmo o Necroplasma, que se limita apenas à imaginação. Sua velocidade não está classificada para conseguir se equiparar ao Goku, mas sua energia pode dar conta disso. Bem como ele aumenta seus atributos físicos a partir dela, que se limita apenas ao pensamento. Sua regeneração também lhe garante a vitória. Mesmo que praticamente reduzido a nada, ele não pode morrer. Vide o Malebolgia, demônio que concluiu o Pacto de All Simons. Ante isso, e ante sua regeneração mágica, que não tem limites definidos, ele pode voltar até mesmo do nada. Estilo Majin Buu, entendeu mano? Fala sério, cara. 5. Sentinela Sentinela tem uma mentalidade muito fraca, mas um poder avassalador, o que é balanceado, já que o Goku também é bastante abestalhado como o próprio Sentinela. Por que ele venceria? O Sentinela tem uma vasta gama de poderes muito superiores, e sua fotocinese produz uma luminescência que cada vez mais acalma seu oponente. Se o Goku liberasse o Super Saiyajin 3, no decorrer da batalha, ele se acalmaria e perderia o rumo do combate. O poder de um milhão de sóis explodindo é garantia total para um golpe final. Mano, imagina os caras criando esses personagens, é tipo, ah, quantos sóis tem o poder dele? Ah, uns 200, 300 mil? Ah não, faz um milhão de sóis logo. 6. Surfista Prateado Fala sério, o cara tem um imenso poder cósmico, ao ponto de ter transformado um dos avatares do Thanos em pedra. E sinceramente, ele tem potência suficiente para conseguir vencer sim o Goku. Por que ele venceria? Através do poder cósmico, ele tem poderes psicocinéticos como telecinese e telepatia avançada. A sua prancha é só um artefato para não se cansar enquanto ele surfa pelo espaço. E sua velocidade é acima da luz. E em combate, é na velocidade da luz. Ele pode usar o poder cósmico para adquirir uma força comparável à do Hulk. E pode literalmente transformar o Goku em pedra, mano. Caraca! 7. Homem de Gelo Homem de Gelo é virtualmente imortal e virtualmente indestrutível. O que lhe dá já muita vantagem no combate. Por que que lhe venceria? O Homem de Gelo está presente em todo tipo de molécula d'água. E pode atingir todos os estados d'água, sólido, líquido ou gasoso. Além do mais, pode atingir o estado de zero absoluto instantaneamente. Além de poder congelar qualquer molécula de água presente no corpo de Goku. E como ataques físicos só seriam desgastantes, Goku demoraria para entender isso. 8. Ajax, o Marciano Martian Manhunter é muito resistente. E sua única fraqueza é literalmente o fogo. Não outros meios como plasma e lava, mas sim fogo. Portanto, ataques como Ki, letal, não serão tão efetivos no comum. Por que que ele venceria? Goku é muito frágil mentalmente. E de fato, telepatia é um ponto forte para Jax. Ele pode reunir a mente de bilhões de pessoas e descarregar de uma vez só para sobrecarregar a mente de seu alvo e levar até mesmo a morte. Fora os atributos físicos, que foram suficientes para manter de boa por um tempo o Superboy Prime. 9. Nuclear Tem imensos poderes através da Firestorm Matrix, onde ele pode manipular a matéria e certas exceções dos nucleares podem agir na matéria orgânica. Ou seja, em seres vivos. Uma vez que Rony pode fazer isso, ele pode facilmente dispersar o Goku ou desfazê-lo. Por que ele venceria? Através de reconstrução molecular, ele pode quebrar e reaplicar partículas subatômicas, bem como quebrar e reorganizar a estrutura molecular de elementos. Ou seja, ele pode facilmente barrar os ataques de Goku com barreiras ou manipulando-os. Além disso, ele pode controlar sua densidade para ser absolutamente invulnerável aos ataques de Goku. Bem como ele pode descarregar um poder interno ou a queima-roupa com um poder destrutivo maior que o de um sol. Enquanto Goku estivesse ainda no Super Saiyajin ou na forma básica. 10. Raio Negro Raio Negro tem a arma suprema dos Skulls em seu organismo, sua voz. E um simples sussurro bem aplicado numa região precisa pode ser fatal. Por que ele venceria? Raio Negro procura se segurar bem e seus ataques básicos atordoam e impedem pesos pesados nivelados a Thor e Hulk. Um grito bem dado seria o suficiente para destruir planetas de uma vez. E uma queima-roupa poderia ser o suficiente para manipular a matéria involuntariamente e causar uma destruição até mesmo no Super Saiyajin 3 ou no 4K. De uma maneira mais esclarecedora, o grito manipula a matéria de uma maneira que produz energia suficiente para derrubar Goku. Mas seria lento porque ele não costuma usar todo o seu poder. E é isso, nerds! Conhece outro personagem que poderia derrotar o Saiyajin facilmente? Então comenta aí, mano! Compartilhe o seu conhecimento! Curta o vídeo para ajudar a manter ele com mais likes porque já sabe, né? Alguns fãs não vão gostar nem um pouco. E se inscreva no canal para ficar por dentro dos nossos vídeos semanais. Até a próxima, nerds!